A liberdade de expressão é um direito de todos e assim como todos os direitos, o seu termina quando começa o do outro. Então quer dizer que eu não posso postar o que eu quiser na internet? Qual o limite da liberdade de expressão na web? Venha descobrir no Saiba Mais, enriqueça a nossa conversa, mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. A gente espera você!